Tudo beleza? Eu sou o Jonzeira e hoje eu vou falar 5 dicas de equipamentos que você pode usar para produzir suas músicas. Um computador com bom processamento, um i5, um i7 com SSD, memória de 8GB ou 16GB. Um programa, ou seja, um andal. Existem vários programas para produção musical. Hebriton Live, Logic Pro, Hyper, Cubase, FL Studio, Sonar. Eu comecei com o Sonar, depois eu aprendi o FL Studio, fui para o Cubase, Logic Pro. Hoje atualmente eu uso o Hebriton Live e o Studio One. Dica 3, fones de ouvido. Você pode estar usando o fone que você usa para ouvir suas músicas no dia a dia. Mas eu recomendo que você compre um fone profissional para produção musical. Monitores de áudio. Eu acho mais interessante você começar com um fone de ouvido. E só mais para frente você adquirir o seu monitor de áudio. Às vezes o seu Home Studio não tem tratamento acústico, vai ter muita reflexão. Então não vai soar da mesma forma que você está produzindo a sua música. Então você vai achar que está muito agudo, mas na verdade não está. Ou às vezes está muito grave e não está. Agora já com o fone já é mais tranquilo e mais fácil. Dica 4, uma interface de áudio para você poder conectar o seu instrumento. Ou o microfone para você captar a voz. O controlador MIDI, ou seja, o teclado. É muito importante para você produzir, para você criar arranjos como piano, pads, sintetizadores. Até para fazer som de bateria. Ou seja, com o controlador MIDI você consegue produzir praticamente todos os instrumentos. E por último, o microfone dinâmico ou um condensador. Qual que é a diferença do microfone dinâmico para o condensador? O dinâmico ele capta só na direção da sua voz. O condensador ele capta a ambiência do seu estúdio. Se o seu estúdio não tem tratamento acústico, é mais interessante você usar o microfone dinâmico. Porque aí ele não vai captar tanto a ambiência. Agora se o seu estúdio já é bem tratado acústicamente, você pode estar usando o microfone condenser. Eu vou deixar os links e equipamentos que eu super indico. E eu gostaria de saber qual seria a sua dica. Dá aquele joinha, comenta aí. Beleza? Até a próxima.